Fala pessoal, aqui está falando do Martins, seja muito bem-vindo ao meu canal. Bom galera, estou um tempo aqui sem postar vídeo, realmente estou um bom tempo sem postar um vídeo. E eu resolvi que eu vou mudar o conteúdo do vídeo, eu vou mudar por causa de algumas situações que mexeram no meu coração. Para quem sabe, para quem me conhece, eu sou evangélico, graças a Deus, sou da Assembleia de Deus, Ministério Madureira, Igualda Grande. E certas situações me fez mudar. Eu quero que esse canal não seja um canal apenas para se divertir, para as pessoas rirem, para as pessoas gostarem e ter uma hora de lazer, de distraímento da mente. Mas eu quero que seja um canal abençoado, um canal que Deus possa falar no teu coração. E eu, conversando comigo mesmo, eu falei, eu vou mudar, porque eu senti no coração isso. Eu vou continuar trazendo vídeo, mas por dia vai trazer uma reflexão para os nossos dias. Deus colocou isso no meu coração, eu tenho isso no coração. E eu senti isso de fazer para as vidas serem impactadas, vidas serem alcançadas por poder da Palavra de Deus. Eu sou um jovem, tenho 16 anos, mas Deus já me chama de uma obra. E eu não posso recuar. E essa obra eu quero que seja linda, maravilhosa. E eu quero que Deus me use como Ele quer. E através desse canal eu sei que Deus vai nos abençoar, vai te abençoar na sua vida. Eu peço a você que compartilhe esses vídeos, compartilhe, dê seu like, se inscreve no canal. Porque o canal está crescendo e alcançando mais e mais vidas. E uma palavra que Deus colocou no meu coração, eu quero falar para os irmãos. Nesse dia, nessa noite, não sei a hora que você está assistindo. Mas Deus colocou no meu coração, botou no meu coração a Palavra do Impacto. E eu falei, mas Pai, como assim? A Palavra é tão simples, impacto, não tem tanto sentido assim. E Deus falou no meu coração sobre impacto, impactar vidas. Irmão, não sei, jovens, não sei você, não sei como tem o teu coração. Mas Jesus, Ele veio humildemente a esse mundo. Ele veio 100% Deus e 100% homem. Ele sofreu como homem. Ele passou por todas as tribulações, todas as dificuldades. Por amor a mim e a você. Ele andava com roupas simples. Ele comia coisas simples. Oh Deus, não é isso mesmo? Ele andava com pessoas simples. Mas Ele impactou vidas. Com o poder do Espírito Santo. Ele impactou vidas. Onde que Ele passava. Onde Ele levantava as mãos. Onde Ele estendia as mãos. Vidas eram impactadas pelo poder do Espírito Santo. Irmãos, entenda. Nós não somos nada. Nós somos simples. Nós possamos ser um canal de Deus. Olha, Deus que nos amas. Deus que nos ama perfeitamente. Que deixou o Seu Filho no ingênito. Para que morresse por nós. E Ele foi naquela cruz do Calvário. Morreu por mim e por você. Para que nós, dia de hoje, podemos dar glória a Deus por isso. Eu quero dizer para você que está desse outro lado. Eu quero dizer para você que está me ouvindo. Jesus te ama. Jesus, Ele te ama. Ele quer o melhor para a tua vida. Como eu, como ser humano, quero o melhor da minha. Quero o melhor da minha família. Quero dos meus amigos. Eu quero o melhor para a tua vida também. E o melhor é o céu. O melhor dessa vida é o céu. Isso tudo no mundo vai passar. Mas a promessa de Deus que é. Que a nova Jerusalém está sendo preparada. Eu quero que você possa alcançar Jerusalém sempre comigo. E a gente só tem dor. Nós passamos dificuldades, provas e a nação de sempre. Mas aquele grande dia. Eu quero que você entenda. Aquele grande dia será uma bênção. Só porque você ouvida pouco do Senhor. Vinde e bendito de meu Pai. Que possui tudo desde a fundação do século. Imagina. Que honra, que glória será, irmão. Eu quero isso para a tua vida. Eu não sei qual a situação que você está vivendo na tua vida. Não sei a circunstância que você está passando. Mas Jesus te ama. Ele deixou o dia de hoje. Te possibilitou esse dia de hoje. Para você entender que Ele te ama. Ele deixou o dia de hoje. Para você ver qual é grande Deus na tua vida. Você pode ter passado por muitas experiências. Até mesmo de morte. De situações horrelas. Mas Deus está te preparando. Deus quer te usar nessa terra. Deus quer te usar como um canal. Para impactar vidas. Para que vidas possam impactar. Seja pelo poder do Senhor através da sua vida. E essa é a passagem. Essa é a palavra que Deus contou no coração. Eu não sei o que você está passando. Mas Jesus te ama de uma obra. Eu não sei a circunstância. Mas Jesus te ama de uma obra. Para você impactar a vida. Não há tempo mais para brincar, não. Eu vou partir de onde você está. Jesus te ama. Ele quer o melhor para a tua vida. Você vai falar, não. Passa uma vida para o reino. Jesus te ama. Ele quer o melhor para a tua vida. O melhor é o céu. E essa é uma simples palavra que Deus colocou no meu coração. Que Deus possa te abençoar. Hoje e sempre. E esse canal vai trazer a palavra de Deus para o teu coração. E para a tua vida. Deus te abençoe. Que Ele continue te abençoe. Que você possa ter outras oportunidades. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. E até a próxima.